Mônica, eu não consigo engravidar, me ajuda? É claro que eu te ajudo. Fica comigo que eu vou te contar como. Olá, eu sou a Mônica Romero e estou muito feliz de ter você aqui comigo. Se você não está inscrito no canal, vem e se inscreve aqui. Toda terça tem dica para tentante, toda quarta tem dica para gestante, toda quinta é para mamãe e cuidado com o bebê. Segunda-feira tem quadros surpresas como Mônica Responde, tags e vlogs e muita coisa acontecendo. E sexta tem um banheiro feminino, que é quando eu abro meu coração para você. E vamos lá! Já curtiu? Curtiu o vídeo? Quero falar com você que não está conseguindo engravidar. Engravidar não é uma tarefa fácil, infelizmente. A chance de uma mulher fértil com um homem fértil engravidar por ciclo é entre 20% e 25%. Ou seja, não é tão fácil assim, né? Então é normal você levar até um ano de tentativa sem conseguir engravidar, sem que haja qualquer problema de fertilidade com você ou seu parceiro. Dito isso, agora sim eu vou começar com as informações mais importantes. Primeira, você conhece seu período fértil? Você conhece todo o seu ciclo menstrual? Sabe quando está ovulando? Se você não sabe essas informações, você já está pegando a sua estatística de 20% a 25% jogando abaixo. Por quê? Só quando você conhece o seu ciclo, sabe? Mais ou menos, pelo menos a data que você vai ovular, você vai saber quais as datas que você realmente precisa ter relação para poder engravidar. Isso acontece por quê? O óvulo que a mulher libera, ele fica disponível para ser fecundado entre 12 e 24 horas, não mais do que isso. Ou seja, ou tem o espermatozoide ali esperando, ou você vai ter uma relação nesse período para ter tempo do espermatozoide chegar até o óvulo para fecundar, ou já era, não tem como. Para aumentar a chance, o espermatozoide fica vivo dentro do corpo da mulher entre 3 a 5 dias. Ou seja, você pode sim ter relação 1, 2, 3, 4 dias antes da ovulação e manter as suas chances de engravidar. Mas se você, por exemplo, tem uma relação depois que você ovulou, esquece, não vai ter gestação. Ah, mas se eu tiver durante a minha menstruação, se for no final da menstruação, e logo depois já chegar o seu período fértil e você ovular, tem chance sim. Vou deixar até um card aqui para você que eu falo sobre isso, tá bom? Mas o mais importante é, conheça o seu ciclo menstrual. Se você não conhece, a primeira parte do que você tem que fazer, o mais importante é pegar o calendário e anotar o primeiro dia da sua menstruação. Não o primeiro dia daquela borrinha, é o primeiro dia de fluxo. E você vai anotar isso por 2, 3, 4 meses. Quanto mais tempo você tiver, mais certeza você vai saber do seu ciclo. E aí você vai contar um intervalo entre a primeira menstruação e a segunda menstruação. Quantos dias deram? Mônica, ouvi dizer por aí que é sempre 28 dias. Não, não, não. Tem mulheres que tem ciclo de 28, tem mulheres que tem ciclo de 30, tem mulheres que tem ciclo de 26. É possível sim haver variação. Não tem nada de errado nessa variação. Só vai estar errado se o seu ciclo for muito longo ou muito curto, isso pode diminuir suas chances. Ou se não, se você não tem um ciclo regular. Ou seja, esse mês foram 28, no outro foi 40, no outro foi 30. Então é importantíssimo que você agente uma consulta com o seu ginecologista para que você acerte o relógio. Descubra o que está causando essa diferença toda no seu ciclo para poder ver qual o tratamento adequado e aí aumentar sua chance de engravidar. Falamos sobre período fértil, falamos um pouquinho sobre ovulação e agora outra coisa importante, você saber quando você está ovulando. Você não ovula no período fértil inteiro. Tem um dia ali que você vai ovular. Só que o período fértil é um pouco maior. Ele considera 3 dias antes da ovulação e 2 dias depois. Porque como a gente não é um relógio perfeito, pode acontecer da ovulação adiantar um pouquinho ou atrasar um pouquinho. Mas isso tem sintomas. Sintoma mais lindo do período fértil é um muco que vai sair ali da nossa pepeca que tem aspecto de clara de ovo. Não é aspecto de detergente, não é aspecto de hidratante. É um clara de ovo que você consegue até esticar na mão. Ele é bem escorregadio. Por quê? Esse muco já está preparando para ajudar não só os patozoides se locomoverem dentro do seu útero, como também para ajudar que eles sobrevivam por mais tempo. Ele vai nutrir por mais tempo. Então ele é bem aguado. Não tem esse muco? Nunca percebeu? Das duas, uma. Ou você produz uma quantidade pequena, então não está saindo esse muco de você. Ou você está desidratada, que pode ser também, tá? Estou falando esse como extra. Se você não bebe água, o muco, a maior parte dele é água. Se não tem água no seu corpo, não vai rolar um muco. E a segunda coisa que pode ser é que você pode não estar ovulando. Importante, novamente, passar no seu ginecologista para descobrir se está ovulando, se não está, se é um problema hormonal, se é ovário policístico, entre várias outras coisas que podem acontecer, a maioria delas com tratamento, ou seja, tem que passar no ginecologista também, caso você não esteja notando esse muco. Na verdade, eu vou chegar nele e vai ser a última parte que eu vou falar da importância de passar no ginecologista antes de engravidar, tá bom? Às vezes isso vai chegar lá para o final. Estou só fazendo meus adendos de todas as coisas que é só o seu ginecologista que vai conseguir te ajudar a alcançar o positivo. Além desse sintoma, você pode ter uma coisa que a gente chama de dor do meio. É uma dorzinha que a gente sente no meio do ciclo, pode ser às vezes para o lado direito, para o lado esquerdo. Tem gente que sente uma dor absurda, a ponto de chegar até parar em hospital. Tem gente que sente uma dor discreta. Isso seria o seu folículo, que está dentro do ovário, que ele está estourando para liberar o óvulo maduro. Quando acontece esse estourinho, pode ter uma dorzinha. Você sentiu um desconfortozinho ali, sintoma de ovulação. Vai namorar a menina. Vai que agora o tempo ficou curto. A chance de engravidar de menino é maior nesse período, hein? Já fica com a dica. Gravidar de menino, dois, três dias. Dois dias antes da ovulação seria o melhor dia para engravidar de menino. É certeza? Não é certeza, mas a chance é maior. Então já fica com essa dica aí de brinde para você. Então você já tem também a dor do meio. Você também tem algumas mulheres apresentam algumas vezes. Ou seja, eu já apresentei uma ou duas vezes, que é um sangramento pequenininho durante a ovulação. A hora que estoura esse folículo, também estoura um vasinho. E a gente tem um sangramento super discreto no meio do ciclo. Sinal de que está ovulando. Se está ovulando, corre namorar, porque o tempo ficou curto de novo, tá? O espimatozoide não chega lá no meio da... Já culou, já está no óvulo. Não, ele precisa ainda dar uma nadada. Tem que ajudar o bichinho. E aí a gente entra também em uma outra dica importante, que é da relação sexual. Relação sexual, se você tiver todos os dias, Você tem chance de engravidar? Tem. Só que tem uns estudos que estão indicando que relação dia sim, dia não, aumentam as chances. Por quê? Porque o espimatozoide, que o homem está ali criando, desenvolvendo, eles precisam de um tempinho para ganhar uma coisa chamada mobilidade, que é chance dele conseguir nadar. E essa mobilidade dele vai ser maior se ele ficar um pouco mais de tempo ali dentro do saco do homem, porque é ali que ele ganha tudo isso. Se ele ficar mais um tempinho ali, 24 horas, alguns vão ganhar, sim, mas não todos. Se você passar 48 horas, vai ter mais. Ou seja, eles vão estar mais fortes, mais tunados, para poder fecundar o óvulo. E você, tendo dia sim, dia não, continua mantendo aquela estatística de ter sempre o espimatozoide vivo dentro do seu útero na hora que você for ovular. Porque se eles sobrevivem de 3 a 4, a relação dia sim, dia não, garante uma galera lá dentro para ajudar na sua chance de engravidar. Ah, mas eu tive todo dia, porque eu estava super fogueta, e ele também, a gente quis, tem problema? Não, não tem problema. Mas, se for dia sim, dia não, talvez as suas chances sejam um pouco maiores. Então vale a pena também acreditar nos cientistas. E aí, então, depois dessas dicas, a gente vai entrar num outro fator. Há quanto tempo você é tentante? Tentante é o nome que a gente dá para mulheres e homens que querem engravidar. Você é tentante há mais de 6 meses e tem mais de 35 anos? Se sim, eu vou indicar para você que você procure na sua cidade um especialista em fertilidade humana. Tem menos de 35 anos? Já é tentante há mais de 1 ano? Então eu vou te indicar que você procure um especialista em fertilidade humana aí na sua cidade. Por que isso? Quer dizer, ah, então quer dizer que eu tenho infertilidade? Não, não quer dizer. Mas se você está acima de 35 anos, as chances da fertilidade da mulher vai diminuindo muito, a qualidade dos óvulos também. E o mesmo acontece com o parceiro mais velho, porque afinal é um cara mais velho produzindo espumatozoides, não é um cara de 18 anos, por exemplo. Então muitos espumatozoides podem não estar tão tunados como a gente gostaria. Então é importante que você procure um especialista para que ele possa investigar se tem algum tratamento que possa acelerar suas chances. Se mesmo ele fazendo investigação, ele não encontra nada, ele pode falar, ó, mais 6 meses de tentativa e aí você volta. Se ele encontrar alguma coisa, você vai realizar um tratamento e a chance de engravidar é maior. Ah, mas um especialista só faz fertilização in vitro? Não! O especialista em fertilidade humana, ele pode, ele vai ver inclusive, ó, 50% dos casos de infertilidade é masculina, é de causa masculina. Então o homem também tem que fazer esse perronograma para esse machismo aqui, pelo amor de Deus. Tem que todo mundo colaborar, combinado? Ele vai descobrir se é um homem que tem, pode ter uma, às vezes até um probleminha que está com pouco somatozoide e tem que fazer alguma cirurgiazinha para liberar, coisa simples. Pode ser da mulher que às vezes falta um hormônio, está com pouca progesterona, não vai conseguir segurar o bebê, está tendo um monte de microaborto e nem sabe. Então sim, é muito importante passar para um especialista se você já é tentante há mais de 6 meses, se você tiver 35 anos ou mais, ou há mais de 1 ano se você tiver menos de 35 anos. Dito tudo isso, agora vem aquela parte que eu comentei no começo. Vá ao seu ginecologista antes de virar tentante. Por que antes, Mônica? Eu já fiz o meu Papa Nicolau há 6 meses atrás e estava tudo certo. Você avisou, seu ginecologista, que você queria engravidar? Se você avisar, ele vai pedir alguns exames, que já vai dar uma olhada como é que estão os seus hormônios. Você nem vai precisar procurar especialista daqui a 6 meses, porque você já está toda joinha, já está todo certinho, já sabe o que você tem ou não. E aí, quando você for falar para ele que você quer engravidar, ele vai receitar para você uma coisinha mágica chamado ácido fólico. O ácido fólico não ajuda a engravidar, mas ele ajuda na formação do tubo neural do bebê, o que acontece nas primeiras semanas de gravidez, quando você ainda nem sabe que você está grávida. E sim, esse ácido fólico no seu organismo, se você tiver com pouco desse ácido fólico, pode dar problemas de fechamento na medula espinhal, da espinha bífida e algumas outras complicações que a gente não está querendo não, né? Então sim, tem que passar no ginecologista antes de engravidar. O ácido fólico deve ser tomado 3 meses antes de engravidar. É a realidade de todo mundo? Não é a realidade de todo mundo. Tem muita gente que descobre no meio caminho e está tudo certo. Mas a gente já sabe que o ácido fólico é tão importante, então se a gente vai tentar engravidar, a gente já começa a tomar o bichinho para garantir que tenha essa vitamina no nosso organismo e que possa ajudar na formação do bebê. Certo? Então, por favor, antes de engravidar, passa no seu ginecologista, comenta com ele a sua vontade. Ele vai fazer alguns exames simples para saber como está a sua saúde, como está a sua tireoide, porque sim, problemas na tireoide causam aborto. Pode causar, não é fatal, não é sempre. Mas sim, problemas na tireoide pode causar aborto. Tanto o hiper quanto o hipotiroidismo pode causar aborto. Ele também vai ver, por exemplo, se você estava com anticoncepcional, quanto tempo que você tem que esperar, seja porque tirou o DIU, seja porque parou de tomar uma pílula ou parou de tomar o injetável, o tempo de espera. Então sim, é muito importante que você fale com o seu médico antes de virar uma tentante. Já é tentante, já passou no seu médico. Siga as dicas daqui a pouquinho, seu positivo chega e a gente vai comemorar muito. Espero que tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir para mim. Te vejo no próximo vídeo.